Eu não queria morrer agora porque ainda não disse tudo, porque falei poucas vezes que te amo, porque sentiria pena de ir embora só. Eu não queria morrer agora porque ainda nos amamos pouco, porque morrer me deixaria louco, porque marcamos jantar hoje à noite. Eu não queria morrer agora porque estou com a conta de luz no bolso, se eu morro, a luz de casa é cortada e tu me mata se não puder ler aquele livro do Galeano. Eu não queria morrer agora porque fiquei de buscar a nossa filha na escola e meu fogo está sem gasolina. Preciso resolver tudo isso até o final da tarde. Eu não queria morrer agora porque tenho que ir na Flor de Cultura depois de comprar um presente. Tenho que ir na rádio dizer para o mundo que eu te amo e depois passar no aquário e tomar um café. Eu não queria morrer agora porque não tenho certeza de outra vida. Porque entre essa em que te tenho agora e a dúvida, eu prefiro não morrer e continuar do teu lado. Mas se eu morrer, tudo bem. Deixo uma lista de coisas que não fiz, de contas que não paguei, de pessoas que eu não amei e deixo meu foco. Mas ele está sem gasolina. Se eu tiver morrido, beijos. Senão a gente se vê no fim da tarde. Follow me into the jungle Amém.